Você gostaria de receber um salário mínimo a cada 20 minutos trabalhados? Sem precisar fazer faculdade, concurso ou qualquer tipo de processo seletivo? Esse é o YouTube! Só durante a pandemia, o YouTube depositou mais de 36 bilhões de reais na conta de criadoras de conteúdo. Quanto dessa pizza ficou pra você? Zero, né? Eu vou te passar agora os primeiros passos pra você começar do jeito certo no YouTube. Eu não conheço um único YouTuber que ganha menos de 10 mil reais por mês. Você viu lá eu ganhando 50, 60 mil por mês só com o Edson? Ah, Rayan, mas como é que eu faço isso? Papel e caneta aí, ó. Tô aqui pra te dar as boas-vindas para a Semana do YouTube. E se eu fosse você, não deixaria essa oportunidade passar. E aí E aí E aí E aí